A lei não determina que seja endereçado a outros órgãos. Os órgãos é que têm iniciativas de fazer esse controle. Os bancos oficiais e outros organismos que adotam como informação oficial a lista publicada pelo Ministério do Trabalho sobre o trabalho análogo ao trabalho escravo. E ela vai estar pública no site, né? Então, todos os que tiverem interesse ou necessidade de acessar, acessam o site. Mas a lei não determina, não obriga. Tem sido iniciativa desses órgãos de usá-la. E quando será publicada a lista? Publicada amanhã, creio, né? Se sair de hora oficial ou se... É, seria publicada no Diário Oficial de amanhã, talvez. Vai haver redução no número de empregadores listados? Vai haver redução no número de empregadores listados? Não entendi. Listados. Na lista se vai ter um número... Ah, não. A regra é a mesma. A lei continua a mesma. Nós ampliamos agora, porque uma das causas que eram concedidas liminares era a alegação da falta do amplo direito de defesa. No direito ao contraditório. Nós ampliamos isso. Ficou bem explícito para que não possa haver dúvida de que nós tenhamos ou queremos subtrair, diminuir o direito de defesa. Então, com essa atualização, ministro, do amplo direito de defesa, vai haver uma redução no número? Não, não altera, porque continuará a ação fiscal a mesma. Na medida que os auditores constatarem o trabalho análogo ao trabalho escravo, sofrerão a ação fiscal, e que caberá o amplo direito de defesa, que na realidade já ocorria. Talvez não fosse bem explícito, pelo menos gerava alguma confusão que ocasionava a concessão de liminares. E qual é a importância da sua medida para o combate ao trabalho escravo? Continua eficaz. O Brasil tem, reconhecido por a OIT, por vários países, como um dos melhores programas do mundo. O combate é o trabalho análogo ao trabalho escravo que o Brasil desenvolve. Ministro, só uma dúvida. É porque só vão ser divulgados os casos que foram transitados e julgados. Nem todos os casos que estão na lista atual estão transitados e julgados. Esses casos vão ser retirados da lista ou vão continuar na lista? Não, a lista continuará. Ela estabelece uma regra, né, Paulo? Já estavam transitados no julgamento. Os que estavam ampliou ainda mais o direito de defesa. É, só ampliou-se o direito de defesa. Mas a lista continua a mesma, continuarão aqueles que estão já em curso nessa relação. E o que nós mudamos é exatamente isso, é ampliar sem que apaire qualquer dúvida de que nós estamos subtraindo o direito ao contraditório. Então o que estava na lista já era? Já era, o processo foi concluído e foi comprovado. E na medida em que as pessoas se sintam prejudicadas, cabe a elas o direito do recurso. De medidas que entenderem cabíveis para defender os seus direitos. A lista não estava sendo fechada há quanto tempo? Foi em novembro, dezembro, né? Dezembro. Véspera de Natal que saiu a liminar, né? A liminar concedida pelo Presidente do Supremo foi na véspera, próximo ao dia de Natal. Foi em 24. Mas a última lista divulgada é 30 de junho. É, a última lista divulgada é 30 de junho, porque a divulgação era semestral e acaba agora com a semestralidade. Agora, na medida em que os processos vão sendo concluídos, vão se incluindo os nomes. E como a medida em que a liminar foi decretada, impediu-se que se publicasse no final do ano a lista do segundo semestre. Mas aí, só para eu entender, tem uma liminar dizendo para não publicar. Ela continua em vigor. Mas ela é referente à portaria que está sendo revogada, certo? Já tem o número fechado para a distância de alunos? Não, agora não temos. Não, ainda há uma decisão judicial. A medida concedida pelo Supremo, por ela, nós estamos ainda proibidos de divulgar. O que nós esperamos é que o atendimento por parte do Ministério, do fato que causou a concessão da liminar, terminou. Então, nós esperamos pela sua revogação, claro que cabe à justiça fazer isso, para que a gente possa continuar na prática desse exercício, que é a obrigação do Ministério do Trabalho e Emprego. Na realidade, o objeto que gerou a ADIM, ele estaria agora definitivamente sanado pelo embasamento legal e pela explicitação, deixando de forma inequívoca o direito à ampla defesa. Não, enquanto não for revogada a decisão tomada pelo Tribunal Supremo. Não, vai ser publicada, então, enquanto não for revogada? Não, publicada vai ser. Agora, os efeitos dela, no sentido de publicação da lista, ela está ainda proibida pela decisão do Supremo. Efeitos que o senhor fala seriam em concessão de financiamentos? Mas é que os financiamentos não estão vinculados à lista. Foi como eu expliquei. O sistema financeiro, por resguardo, entende, das suas condições de garantia de crédito e de pagamento, eles têm vários critérios para não conceder crédito. Entre eles está várias instituições, inclusive não é única, não é idêntica para todos os bancos, e está exatamente não ser a empresa que pratique o trabalho escravo. Então, não está na portaria, está na resolução de cada um dos bancos. E a publicação da lista, tão logo haja a decisão do Supremo em revogar a liminar, ela será publicada. Está pronta e está já acabada. Então, primeiro o Supremo revoga, depois sai a lista? Isso. Então, em função dessa liminar que nos proibiu. Então, ela não sai amanhã? A lista não, sai a portaria. Aguarda a decisão do Supremo. Só que volto a dizer, a portaria atual, que vai ser publicada amanhã, ela revoga a anterior. Portanto, a liminar é com relação à portaria anterior, que a partir de amanhã deixa de existir. A portaria deixa de existir. Então, aí o Supremo tem que deliberar a respeito da ADIM. O que faz com a ADIM que perdeu o objeto? E qual a importância desse ato para garantir a dignidade aos trabalhadores? Bom, esta publicação da lista, ela é reconhecida internacionalmente como um dos instrumentos mais eficazes, mais eficientes no combate ao trabalho escravo. Então, poder voltar a publicá-la, a deixar explícito para toda a população e para os órgãos que se relacionam com estas empresas, a ocorrência comprovada, depois de amplo direito de defesa, a ocorrência comprovada de trabalho análogo ao do escravo é indiscutivelmente um dos mecanismos mais fortes, mais poderosos que nós temos. Então, para nós é muito importante poder adotá-la novamente. Obrigado. 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 Obrigado.